E aí, rapaziada e moçada do canal, ó Ah, meu amigo, eu falei que eu vim aqui Ó, eu fiz aquele vídeo sobre caça Bem naquele lugar Vai ter umas tocaias ali E o pessoal vai lá pra cima do morro Ó, uma coisa que eu nunca mais tinha visto Era peixe Pequenininho, ó Ó o tanto de tucunarezinho aqui Tocanã, não, piaba Ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver Pelo que vocês não são cegos Ó, tá vendo? Que tá cheio, cara Tô vendo as piar um Tô vendo os lambari também Isso é sinal bom que tem peixe A gente vai pegar o caiaquezão E rasgar, ó Vocês estão conseguindo ver aquela ilha ali? Eu vou lá naquela ilha também Bora, bora, bora Mas tu chega num lugar desse que não tem um pau Tu sabe que o lugar é fundo, meu amigo Deu meio deixar esse telefone cair, ó Eu tava ontem naqueles pauzinhos bem ali, cara Subi, fui até em cima daquele morro Aquele pauzinho seco Bem ali tem uma tocaia bacana Foi o que eu mostrei pra vocês Agora que é bom Porque eu vou tá aqui Eu vou tá olhando pro morro o tempo todo Mas já tem um pessoal ali O pessoal disse que Elas não vêm à tarde É só de manhã Então pode ter certeza Que seguim Nós vamos tá aqui Agora, ó Vocês estão conseguindo ver Umas pedreiras Bem ali do outro lado A moça onde tem pedra Tem tucunaré Vou fazer um tour por ali Saberada toda Bem ali tem uma perna d'água Vamos ver já já E aí ali tem outra perna d'água Bora, bora Deixa de conversa Que nós quer pegar Tocunaré hoje de 5 metros Rapaz, enquanto Meu outro caiaque Roubalo não chega A gente vem pro Rio Numero, cara Lembrando Que O grupo dos amigos patrocinadores Que a gente tem que chamar assim O caiaque tá quase fechando Cara, a doação É de 45 reais E são 100 pessoas Eu acho que só já tem Mais umas 30 vagas Bora lá E você já viu Além do caiaque Tem ainda aquela porrada De iscas, né Que eu não uso mais Que eu vou dar também Tem um super molinete E ainda, ainda, ainda Tem o que mais? Tem o que mais? Tem o que mais? Tem umas linhas também E uma porrada de coisa Tudo isso 45 reais o ponto O grupo tá quase fechando E se você quer participar E às vezes Acho que minha cara Tá toda melada de barro Não tá? Tá? Tô dizendo E às vezes Se você Às vezes Se você quiser O cara não participa Porque diz assim Ah Mas eu não tenho Não tenho nem onde usar caiaque Porque esse caiaque é muito grande E tal Cara Se eu dou minha palavra Se você ganhar E você não quer o caiaque Deixa o caiaque Eu vou levar o caiaque Lá em Grajaú Com o parceirão Luiz Deixa o caiaque lá E ele vende esse caiaque Em uma semana E manda o dinheiro pra você E não vai cobrar Nenhum centavo de comissão Tá bom? Dô minha palavra Ele Nós fazemos isso Então Se você quer participar Gente O caiaque desse Da última vez que eu vi ele É claro que um novo Né? Tava custando quase 5 mil reais 4 mil 800 Se eu não me engano Muito caro Ó Já pensou? Aí você ganha o caiaque E você troca pela carabina Ué? Ué? Mas você tem que esperar O Luiz vender Entendeu? Então eu já fico Uma direta aí Cara Você quer um caiaque? Não Não quero caiaque não Mas participa Cara 45 reais Só 100 pessoas Você tá fechando o grupo E além disso Você ainda ajuda o canal Que é a parte Mais importante Não é mais importante não Mas é uma das importantes Cara Para você ajudar o canalzinho Mais tarde Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um balão Todinho aqui E depois volta Mas isso é outro vídeo Então gente Ah mas eu quero caiaque Meu amigo Você não vai perder nada Você pode ter certeza Isso aqui é um super caiaque Vem ao caso Vem ao caso É esse super grupo Dos amigos patrocinadores Cara O link tá aqui Embaixo na descrição Para o grupo É um grupo de Whatsapp Tá bom? Se você não achar Manda mensagem no Whatsapp Do canal Que eu mando o link Cara Não perca Não perca Não perca Abração Beijo nas nádegas É nois Se inscreve no canal também